Bom, então tá aí, Adriana e Albert também não conseguiram completar essa prova das mulheres. Lembrando que o casal jogou junto essa prova, né, tá se tornando meio que... Sempre foi assim, na verdade, né, os maridos têm a participação na prova das mulheres, assim como as mulheres têm participação na prova dos homens, né, mas a Adriana não cumpre aí a prova das mulheres e perde seus 1k, perdeu 1k, perdeu 1k, perdeu 1k só, né, o Albert apostou só 1k na Adriana, provavelmente uma estratégia de jogo aí, então eles ficam com 39k, eles ficam com 39k, estão entre ali os mais altos ali, mesmo perdendo, estão entre os mais altos ali, né, eles estão na frente basicamente de todo mundo no ciclo. Eu vou postando os outros vídeos dos outros casais, tá, você pode olhar aí no canal o resultado dos outros casais, eu já trouxe antecipadamente aqui pra você, lembrando que essa prova ela vai ao ar segunda-feira, então você já tem todos os resultados aí em primeira mão, belezinha? E é isso, prova parece que ser difícil, né, o que estão falando que é uma prova que envolve água, envolve mergulhar, talvez mergulhar e achar, pegar bolinhas embaixo da água, não sei direito, né, parece que tem que pegar 10, 10 alguma coisa, não sei o que que é, né, eu tava vendo o Passa falar, eu não tenho certeza do que que é, mas dizem que é uma prova difícil e que a tendência é que a maioria das mulheres não complete a prova, não cumpra a prova, né, então os dois primeiros casais a participar, a fazer a prova, né, a Michele junto com o marido dela e a Adriana junto com o marido dela, não cumprem a prova das mulheres, começou difícil essa prova aí, hein, vou ficando por aqui, deixa o seu like e até o próximo vídeo.